Daqui a pouquinho... Não, não, não! É... É, tá bom, vai um trechinho, vai lá! Capricha! Vamos lá! Segura! Segura a palminha que tá aqui a bofina lá pra lá sobre o Magneto, hein? Vai lá! A palma da palma! Tchá! 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 De novo! Vai! De paixão e desengano Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que eu perigo sente Estou sofrendo demais Por você ir pra ausente Já estou ficando louco Ai, meu bem Pois me amou loucamente Quem é aqui, vocês? Ai, meu bem Pois me amou loucamente Segura! Vai! Eu acuseiço! Ai, meu bem Aqui tá aqui pra vocês! Porque vocês são tão louco Ai, meu bem Ai, meu bem Ai, meu bem